Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E gente, o vídeo de hoje eu vou estar organizando as coisas aqui na estufa, trocando umas plantas de pote, plantando outras que estão sem raízes. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. No vídeo anterior eu já expliquei pra vocês que eu não vou mais fazer só os vídeos que vocês, assim, querem, no sentido de só vídeos de dica. Eu não consigo fazer vídeos assim, até porque dá muito trabalho pra fazer vídeo, eu não ganho nada com o YouTube, mas eu gosto de fazer vídeos pra vocês. Então, eu vou fazer, assim, vídeos estilo Instagram, que é o jeito que eu faço, eu vou mostrando. Conforme eu for fazendo as coisas, eu vou mostrando, tá bom? Então, você que acha que esses vídeos são vídeos repetitivos, é só você não assistir o vídeo, tá bom? Mas, se você quiser ficar, eu tenho certeza que você vai estar aprendendo alguma coisa com esse vídeo, você vai aprender, com certeza, porque a gente sempre tem coisa pra aprender, tá bom? Então, é isso, gente. Simbora pro vídeo. E, gente, eu já vou aqui mostrar pra vocês essas plantas aqui, eu vou fazer troco. Troca de pote, tá? Desculpa aí se vocês não conseguirem ver muito bem, é que tá sol e o sol atrapalha mostrar as plantas aqui no celular. Mas, no vídeo, né? Mas, gente, eu com a minha mãe, a gente decidiu que a gente não vai tirar um dia pra gente fazer replante. A gente vai, cada dia, conforme for dando, a gente vai descer de quatro a cinco plantas pra trocar de pote, pra não ser tão trabalhoso, porque, gente, demora muito pra trocar de pote. É muito trabalhoso e muito cansativo. Então, a gente vai trocando conforme dá, tá bom? Então, hoje, eu escolhi essas sete plantas porque elas estão pequenas, estão em pote 15, pote 16, né? Só essa aqui que tá num pote um pouco maior, que é o pote 20. Então, eu vou trocar elas de vaso. E tem aquelas ali que eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Aí, galera, eu já tirei essa de cima, coloquei as plantas que vão trocar de pote todas ali. Agora, só pra falar o horário pra vocês, agora é meio-dia, tá? Eu desci essas plantas, era 10 horas, mas hoje, gente, tá muito quente. E dias quentes, assim, na estufa, fica mais quente ainda, gente. Vocês não tem noção de como é que fica quente. Então, eu pego todas que eu tenho que pegar pra poder ficar o máximo de tempo possível aqui embaixo. Porque aqui embaixo é muito mais fresco do que lá na estufa. A estufa é muito quente, gente, misericórdia. Quem tem estufa aí vai saber do que eu tô falando, é muito quente. Aqui nós temos as minhas matrizes, eu já expliquei pra vocês, né? Eu faço o corte delas e deixo elas nas minhas grades pretas lá, liberando raízes fora da terra, tá? Eu nunca corto e já planto. Não, porque eu já perdi muita matriz dessa forma. Porque como o corte não tá cicatrizado, acaba que funga de baixo pra cima. Então, eu espero ficar assim, ó, bem cicatrizado, tá vendo? Pra poder plantar. Tem algumas que às vezes eu vou plantar e ela não tá enraizada, mas não tem problema. O ideal é que o corte esteja bem cicatrizado, tá vendo? O corte bem cicatrizado, gente, desculpa aí, tá desfocando. E tem algumas que já estão bem cicatrizadas, ó. E já estão com muitas raízes, já tá bem na hora de plantar. Inclusive, essa daqui é uma Cidragon, ó, que linda. E aí, é isso. Essa daqui a gente só tem as matrizes. Como eu falei pra vocês, depois vocês vão ver elas plantadas. Eu vou mostrar uma por uma. A gente planta as cabeças em potes menores. A gente não gosta de plantar elas em potes grandes. Porque evita que elas funguem, tá bom? Já expliquei o motivo. E eu só tô falando porque eu sei que vai ter pessoas que vão perguntar pra mim por que eu tô colocando as plantas em potes menores. E é por isso, sempre coloco as matrizes em potes menores. Porque elas têm poucas raízes e por causa disso não tem necessidade de colocar em potes muito grande, tá bom? Então, agora eu vou mostrar a parte de baixo pra vocês. Essa daqui, gente, é só matriz, tá? Todas elas é só matriz. Aqui, gente, ó. Esse lado aqui são as mudas, né, que estavam lá. Todas as minhas mudas, vocês também já sabem, fica lá. Eu colho elas, né, dos cálidos e deixo lá elas enraizando. E quando elas emitem raízes, né, estão bem cicatrizadas, já emitindo raízes, eu planto nas culhas. Nas culhas, não, nas jardineiras. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Daí a gente planta assim, ó, nas jardineiras, tão vendo? A gente planta elas assim. Inclusive, aqui é uma jardineira que a minha mãe já tá preparando, ó, tá vendo? Essa jardineira, aquela ali ela vai plantar também. E aqui também é onde ela vai plantar. E aí, eu separei essas, que já estão bem enraizadas, que estavam lá em cima. Se faltar alguma, tem mais pra poder completar ali. E aqui são matrizes, só que essas matrizes são menores. Normalmente essas que estão menores, ó, eu coloco em pote 11. Mesmo elas estando de tamanho pote 15, dá tranquilamente de tamanho pote 15, eu coloco no pote 11, tá? Porque tem muito pouca raiz pra poder colocar em pote grande. Daí eu deixei elas aqui, porque daí eu vou plantar em potes menores. E aí, conforme eu vou fazendo as coisas, ou depois que tiver tudo pronto, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá bom? Acho que vai ser mais prático assim. Gente, vocês não sabem. Eu tive que pedir pra minha mãe subir com as plantas. Eu troquei aquelas sete de pote. Só que eu tive que pedir pra minha mãe subir com as plantas, porque já tá atrovejando e vai cair um toró. Então, eu tive que subir com o elevador e a gente já aproveitou pra subir com as plantas. Então, infelizmente, não consegui filmar pra vocês. Mas troquei elas de pote, tá? Essas aqui são todas novas que eu plantei agora, que estavam sem raiz. Daquela leva que eu mostrei pra vocês de matriz sem raiz, ó. Todas sem raiz e todas eu plantei nesses potes. Pode ver que as maiores estão em potes menores do que elas. E algumas outras... Essa aqui não tinha como, né, gente? O menor pote que eu gosto de colocar é o pote 11. Então, a gente vai colocando de acordo. E eu já organizei essa jardineira aqui. E eu ia organizar isso aqui, mas não sei se eu vou organizar não, gente. Eu acho que eu vou pra poder terminar logo aquelas plantas ali, tá vendo? Vou terminar logo. São as mudas que eu trouxe, que estão sem raiz também. Mas enfim, gente, a gente precisa subir com essas duas jardineiras. A gente precisa... Ah, essas coisas aqui não tem problema, vai ficar aqui embaixo mesmo. A gente vai deixar ali no cantinho. Mas a gente precisa subir com as matrizes e a gente precisa descer com os pedidos. Se der, eu filmo pra vocês os pedidos que vão ser enviados segunda-feira. Só que eu não sei se vai dar tempo, gente, por causa da chuva. A gente precisa ir um pouco mais rápido, entendeu? Mas assim que for dando, eu vou filmando. Enfim, essas aqui já estão plantadinhas, bonitinhas. E vão todas ser colocadas lá em cima, no espacinho delas. Galera, juro que eu não sabia se ia dar tempo pra filmar o término do vídeo, né? A parte final do vídeo. Mas graças a Deus vai dar tempo sim. Ai, gente, graças a Deus. Eu mostrei pra vocês as matrizes, né? Já plantadas, ó. Essa daqui, pra quem quiser saber, é uma equeveria bularo. No próximo álbum de vendas, eu vou colocar uma muda dela no pote 15, disponível pra vocês. E a muda, gente, está escandalosamente maravilhosa. Só pra vocês saberem. Eu tô organizando aqui e já vou mostrando pra vocês, tá bom? Como é que eu tô fazendo. Porque, ó, porque assim é mais fácil, a gente vai conversando e eu vou explicando pra vocês. Aqui, esse lugar aqui que eu coloco as matrizes em raiz, tá? Porque aqui tem sombrite preto e tem sombrite 70%. Aqui pega menos sol do que ali, onde fica as minhas matrizes. Então, aqui eu prefiro que elas fiquem aqui, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma Noir. Essa daqui já tava plantada, inclusive, ela já tá bem pega, ó. Eu vou passar ela pra bancada de lá, inclusive. Então, ela já tá bem pega. Aqui também tá bem pega, mas eu acho que eu vou passar as duas pra semana que vem, gente. Essa daqui é uma equeveria ema. Olha que linda, gente. Linda essa ema. Essa é a Noir. Ou Noir, né? Pra quem quiser saber. A Copland, que é de coleção nova do André. Essa daqui, eu acho que eu falei pra vocês lá embaixo, não sei. Essa é a Medéia. Essa é a Hazaki. Essa é outra Hazaki. Hazaki é minha paixão. É uma das únicas que eu tenho duas matrizes, gente. As outras eu todas me desfiz. Só fiquei com uma. Mas essa daqui e a Thanos são as duas plantas favoritas da minha vida, que eu amo demais. Bubble Machine. Essa daqui é a Tecanawa. Todas enraizando. Essa daqui é a Molton. Olha que linda, gente. E essa daqui é a Rosa de Jade. Aqui nós temos a Sea Dragon. Aqui nós temos a Red Bubus. Que é essa daqui que eu plantei ontem. E aqui nós temos a Burlesque. E essa aqui é a Goro, que eu plantei semana passada. E ali tá a Armored Warrior. Essa é a Legiana. Essa é a Mauna Trui. Aqui nós temos a Loki. Aqui nós temos a Xixi Chocolate. Essa daqui. Enfim, gente. Aí aqui eu tô organizando. Ali fica as minhas mudas que ficam no pote 11. Também, tá? Mudas não. Matrizes. Todas as minhas matrizes ficam ali. É assim que eu diferencio, gente. Essa daqui é a Momódica. Olha que linda. Gente, quando eu cortei ela, ela tava no pote 30, tá? Só que é o seguinte. Ela ficou esticada por conta que demorou pra sair sol aqui na minha região. E ela acabou ficando bem estiolada, sabe? E eu particularmente não gosto. Eu acho que nenhum colecionador de suculenta gosta de planta estiolada. Eu creio eu que não. Então, às vezes a gente procrastina um pouco pra poder trocar de pote. Mas a gente não gosta. Eu não gosto, gente. Não sei se vocês gostam. Aí eu peguei e cortei ela. Ficou pequenininha. Mas eu não ligo não, tá, gente? Porque realmente elas crescem muito rápido. Ainda mais porque elas já são adultas. Elas podem estar pequenas agora, né? Porque eu cortei pequeno. Mas elas são plantas adultas, né? Já formadas. Então ela cresce e se desenvolve muito mais rápido do que uma muda pequenininha. Aqui nós temos uma exardaora. O nome dessa planta. Ela é importada, importadíssima e nova no Brasil. Aí, gente. Por cá é isso, né? Eu tô trazendo vocês aqui comigo pra vocês verem como que eu organizo. Mas não tem muito segredo. Eu organizo uma atrás da outra. E assim vai. Agora eu vou organizar essas quatro aqui. Mas antes eu vou finalizar o vídeo com vocês. Pode o vídeo estar um pouco parecido, gente. Mas é isso. Como eu falei no outro vídeo. No vídeo anterior. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer os vídeos que eu consigo fazer, gente. Não adianta eu ficar procrastinando. Esperando. Pra ver se eu vou fazer vídeo ou não. Vou esperando dar um horário bom pra eu fazer vídeo. Ou esperando... Como é que fala? Eu ter ideia de algum vídeo pra poder mostrar pra vocês. Eu decidi que eu quero mostrar pra vocês a minha rotina. Aquilo que eu faço aqui. Pra mim é muito mais fácil gravar e fazer o conteúdo assim pra vocês. Porque eu consigo dar dicas enquanto eu vou trabalhando. E isso pra mim é maravilhoso. Porque eu não tenho que parar o que eu tô fazendo. Pra poder gravar vídeo pra vocês. Eu faço isso junto. Entendeu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei que no outro vídeo eu ia mostrar as plantas mais bonitas do meu jardim. Mas hoje não vai dar pra eu gravar. Tá bom, gente? Mas podem ficar tranquilos que semana que vem eu trago esse vídeo aqui pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo vídeo. Porque vai ser só plantas maravilhosas. Tá, gente? E é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Eu já espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz esse vídeo com muito carinho. Como eu falei no início do vídeo. Se você não gosta de vídeos assim. De dia a dia aqui comigo. Cuidando das plantas aqui comigo. E seguindo algumas dicas também. Se você não gosta desse tipo de conteúdo. É só você não ver o vídeo e não seguir. Tá bom? Porque a partir de hoje o canal vai ser... Vai ter assim também. Por quê, gente? Só mais uma coisinha, né? Por quê? Eu demoro muito pra postar vídeos aqui pra vocês. Porque até eu ter um tempo pra gravar. E ter ideias de gravar o vídeo. Eu demoro muito pra postar. Tem semana que eu não consigo postar. E o que eu decidi? Quando eu tiver ideias de vídeo diferente. Eu venho e trago aqui pra vocês. Mas enquanto eu não tenho ideias diferentes. Eu faço vídeos gravando o meu dia a dia aqui na estufa. Entendeu? O que vai me auxiliar muito. Porque eu vou conseguir fazer esses vídeos trabalhando. E quando eu tiver um tempinho. Eu consigo gravar vídeo específico pra vocês. Tá bom? Então, gente? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E que Deus te abençoe grandemente. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!